Tá bom, a gente tem que sobreviver o máximo de... Tem vontade de me jogar no penhasco Ah, eu vou dar o game do KeepVenture, tá? Esse penhasco vai ser uma coisa muito mexente nesse vídeo Tem vontade de abraçar esse creeper Mulher, cadê o creeper? E aí galera, beleza? Aqui é o RTV, se inscreve no canal e mais um vídeo Me enrolei todo na intro, mas sejam bem-vindos pro pessoal Mais um vídeo. Hoje... Essa árvore tá esquisita? É o quê? Ah, você já descobriu? Não tá esquisita essa árvore? Não, tá normal. Ah não, velho, a árvore normal não é assim não A árvore normal é assim, meu anjo. Não, meu filho A árvore normal é aquela ali, ó Como assim? Você tá falando de quê? Aspectro da árvore Aspectro? Ah, tá. Toma aqui a folha e a madeira Me deu a madeira? Ô, obrigado, bro Não, a madeira é que eu peguei da árvore. Eu tava criativo antes quebrando ela Então tá diferente. E aí, Michael? Já descobriu o que é o vídeo de hoje? Eu não, bro Quer descobrir? Eu tô pedindo madeira pra isso Olha, faça aí seu item Grafita, eu posso ficar aqui um pouquinho longe? Tem animais, por que longe? Não, só tô perguntando Eu vou explodir, é? Vai ficar perto? Não, não, tá bom. Ah, que bom. Tava querendo usar o craft table, galera Eu fiz uma também, então um doze Fiz uma o quê? Ô, obrigado. Temos dois, temos dois Você grafita um item em um, termina na outra Vai dizer que você tem as mesmas coisas de inventário que eu Quebrou aí? Ah, deixei suspeito Achou suspeito o que aconteceu? Nada. Tá, muquês O bicho da gente hoje é zerar o Minecraft, tá bom? Não zerar, tá chegando mais perto que dá Pelas habilidades da gente, tá bom? Ai, caí da montanha. Cuidado, é perigoso Ó, peguei pedra. Já descobriu? Não. Tem um animal nesse mundo É desafio ser animal, é? Não Tem oito aqui, já Além de oito aqui, tem mais nenhum Então, olha, eu vou dar uma dica, tá bom? Hum. Olha pra mim, tá me vendo? Tô olhando, tô olhando Vamo lá, tá vendo eu? Tô vendo Acompanha agora Ai, merda Oxei Oxei! Cálculos, cálculos estão sendo feitos, galera, nessa cabeça Pensa, 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 pensa Tu morre, eu morro, é? Não Vai, ué Tem relação, tem relação Se você morrer, eu posso morrer também É provável E essa dica, você acaba descobrindo agora o que é Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Você levar dano, eu também levo Exatamente Estamos com dano compartilhado, quer dizer O que você tomar, eu tomo junto, entendeu? Eba! Deu a vontade de tomar banho de lava Olha, eu tomo junto Eu tomo junto Ai, que delícia Será que? Mora, mano, lava Tô realmente curioso Que mal, a gente vai levando dano? E a Mara, tá lá dando aí? Vai morrer afogada? Ai, tô com muita vontade de nadar Tá bom, mas Mara, tem a hipótese de respirar, tá? Tô com muita vontade de nadar Bota a cabeça pra cima Respira, mulher, respira Tô muito afim de nadar hoje Respire, respire Ai, nadar é tão bom Respire Que delícia nadar Perdeu meus itens, os teus itens Agora tá sem nada Na floresta, que é tu? Oxe, receba esse dano É? Vamo lá Receba Vai ficar um matando o outro essa brincadeira aqui Vai dar errado isso aí no final, tá? Ei, Mara E os itens, os itens lá? Tava uns doitando pra entrar no modo natação Ah, merda Peguei aqui Eu peguei três pedras Como assim tu pegou os itens? É a minha pedra Três pedras Quatro pedras? Minhas pedras, velho Tá bom, a gente tem que sobrevê o máximo Eu tenho vontade de me jogar no penhasco Ai, eu vou dar game do Keep Venture, tá? Que esse penhasco vai ser uma coisa muito mexendo se vir Eu tenho vontade de abraçar esse creeper Mulher, cadê o creeper? Tem não, tô pegando madeira Eu vim aqui pra te salvar, velho Eu vim te salvar Eu tô aqui pensando Me preocupa à toa, me preocupa à toa Tô aqui pensando nas coisas que eu vou falar Quando eu começo a achar as coisas que eu quero Tá treinando, né? Tô treinando, tô treinando pro futuro, entendeu? Tá bom, tá quanto em vida aí? Tô com vida, né? A mesma que a tua Então, na verdade, isso é relativo Ai, que vontade de me jogar Eu jogo também Jogamos junto Você pegou o ferro? Como é que você pegou o ferro? Entrei primeiro Eu me esqueci esse ferro Ai, vontade de ir pra essa caverna escura Ai, que perigo Meu anjo, eu tô com você Eu quero morrer também É compartilhado isso aqui Ai, que perigo Que vontade de achar um bicho Ai, zumbi, meu amigo Meu melhor amigo zumbi Ai Oxê Como é que é? O quê? O que? Jumento Tenta pouquinho bater em mim Você bater em mim e morreu junto? Como foi isso? Não me bati você e morri Ai, que anta Você ficou com um coração e eu também tava Brinca Tem uma forma da nossa vida Na verdade, eu tenho que fazer teste Eu não fiz teste ainda Galera, é o seguinte Desculpa cortar o vídeo aqui rapidinho Dia 5 de agosto eu vou fazer uma aula Pra você aí que aprender a ser youtuber Sair do seu zero Seus primeiros mil reais com youtuber Eu vou ensinar pra você Gratuitamente É sério, eu vou fazer uma aula muito legal Então não perde dia 5 de agosto São vagas limitadas Poucas vagas Vai acabar e não vai ter como ela entrar Então dia 5 de agosto Clica no link da descrição, tá galera? Tem todas as informações Valeu galera E curta no vídeo aí Foi mal cortar aí Foi mal Oh, receba! Puxa, aqui parece que eu morri Então receba aqui então Vá, brinca, só faça essa brincadeira Que é bem legal Faça Tá divertido, né? Tá quantos corações? Eu quero saber se é compartilhado Ou se a gente resenha de modo de forma diferente 1 1, tá Eu vou comer um bifinho aqui E... Vai não Vai não, brinca Vai não, vai comer bifinho não Então vamos pra uma vila galera Porque uma vila é um local seguro Que a gente tem muita coisa pra fazer lá, tá? É verdade Arranjar emprego É verdade Para de se matar, por favor Chegando na vida com 2 corações cada um Óbvio Terapia, terapia, terapia Oxi Tu morreu? Eu tô vivaça E eu morri por quê? Já posso te mostrar um caso curioso que eu descobri hoje? Descubro, soca Me conta, soca Ah, mas não é nessa versão não Deixa pra lá João, eu tô com menos esquisito pra você É o quê? Eu tô esquisita pra você Tá normal pra mim Gente do céu Você não tem ideia de como que eu tô aqui pra mim? Ah tá Ela tá como se tivesse morrendo galera Lagada Peraí, então você tá imortal Tô não Morri Morreu Mas eu não morri Peraí Agora eu morri Porque você é uma anta Hehehe Cara, mas ele matou com um hit só É porque não Tive que dar alguns né Socos dele Tá, tá Ah tá Achei estranho né O cara dar um hit aqui Ih, não, definitivamente Definitivamente Ai, que vontade de pegar essa areia Ai, pegar a areia no case Mas tome cuidado, tá Oxi Que vontade Não, não, não Sai, pare Meu Deus, eu tenho que salvar minha amiga De sacar essa areia na minha cabeça Ui, que delícia Cês tão bem, Mara? Pare São mais um São mais um Toma aqui esse Mais um Homem Receba E cá estamos nós Nesse lugar maravilhoso Que você me trouxe novamente Não é legal? Olha João Uma ravina O quê? Uma ravina? É É Foi pulindo ela lá Se joga e vai Calma, não achei ela ainda Quando eu achar é o que eu vou falar Aqui ó, tome É? Tome É, tome Vou finalizar esse tom aqui Pera aí, vou dar um Um juntos Vai finalizar não Quem vai finalizar só eu Vai muito Eu Para! Ah não, ficou com o coração É Pera, vamos fazer o seguinte Vamos ver quem mata um primeiro o outro Beleza Ai Não vale ficar se jogando não Que aí, aí é pau também O quê? Jogar não vale? Tem que ser, vamos ser criativos aí Tá bom Ô merda Vamos ser criativos aí na arte Ei, o que é isso? Tu pegou areia, não foi? Tu pegou areia Olha esse creeper maravilhoso Adivine quem era areia Não, não, creeper não É, ganhei Olha, creeper automaticamente aqui é roubo, tá? Ih, ganhei Se matar não Pera aí, deixa eu descobrir então Uma forma que eu vou ganhar isso aqui Lava Ai Aí galera, lava, boa É, mas você roubou Agora vamos podendo roubar, beleza? Roubar é? É Oxe, pera aí, deu um segundo Ganhei Tá difícil aí meu anjo, não consegue mais? Vamos ver, vamos ver Você vai roubar com o quê? Não, do inferno Matei primeiro Eu matei primeiro Eu matei primeiro A todas as vezes O case morreu pra ter... Ah merda Cara, foi quase no mesmo segundo, tá? Isso foi por um roubo de tempo aí Mas tá tudo bem, galera Seguinte, amigos, espero que tenham gostado do vídeo Ah, que delícia Esqueleto Meu amigo Mundo com flechas, tá? Não esquece de deixar um like Oxe, eu fiquei viro, depois eu morri Se inscreve no canal Se inscreve no canal Muito importante Valeu galera, beijos E até mais Tchau Tchau